Eu acho que um deles vai dropar. Nossa, ele já matou o bicho, filho. Não, mas o bicho tá brabo. Peguei, peguei. O louco, peguei mais. Peguei. Essa é do porco ou é do boi, véi? O boi é eu ou é a ovelha, mano? Nossa, cara, você nem pensou duas vezes, cara. E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. De quem? Da águia mais maluca do Minecraft. Do cara que voa sem... É... Sem... Sem medo da vida. Meu Deus, eu não sei mais. Começa o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, família, de Minecraft. Anjos... Uai, como é isso? A asa tá cinza. Ô, louco. O quê? Meu louco. Ai, não, ela tá morrendo, TT. Ai, meu Deus. Minha asa tá morrendo. Tá quebrando ela? Ih, agora o que eu faço? Brasil! Será que eu consigo colocar a pena? Ela volta à vida? Toma aqui, ó. Eu tenho algumas penas de moa aqui, ó. Pra você tentar colocar a asa. TT, TT. Ai, galera, já era. Perdemos. Não, não, não. Aqui, ó. Vai colocando essas aí, ó. Será que vai? Tá, vou tentar grudar aqui. Não, não. Não. Nossa, mano. Ó, calma aí. É, por isso que é que só... Até mesmo na bigorna só dá pra, é... Colocar encantamento na asa. Família, eu já sei. Eu já sei. Se você deixar o gostei agora, vai voltar minhas asas. E sim, eu pedi o gostei. Provavelmente não vai voltar, mas é só pra... É só pra dar o gostei. Mas, bom, família. Vamos começar o nosso episódio de hoje. O nosso episódio vai ser incrível. Porque nós iremos fazer as amaduras dos anjos. Nossa. Mano, além das armaduras, tem como fazer o escudo dos anjos. E também tem como fazer espada, picareta. E cada uma tem um poder diferente. Tem até como fazer dardo, velho, pra lançar. É. Então, eu acho que a gente pode começar o seguinte, TT. Acho que a gente tem que começar com o kit completo, assim. Vamos começar no início. E depois a gente faz umas coisas mais pesadonas. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, TT, é o seguinte. A gente tem os nossos itens, né? Pra quem não sabe, a gente minerou nos últimos episódios. Se você não tá vendo a série, vai ver, meu filho, que a série tá da hora demais. Ó, e é uma série colaborativa, hein, família? Nos dois canais, hein? É verdade. É verdade. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tá bom. Vai lá no canal do TT pra você acompanhar os outros episódios. Porque cada um tá fazendo no seu canal. E a gente tá fazendo o episódio no meu ou no dele. Então, vai lá ver. TT, estamos aqui com os itens, como eu estava dizendo. A gente tem bastante gravity plate. Que é esse item aqui que a gente vai usar pra poder fazer armadura rosa. A gente vai conseguir fazer também com zenite, que é esse roxinho bonitinho. E também tem um aqui que... Eu acho que eu vou fazer isso daqui primeiro. Calma aí, eu fiz o seguinte, ó, mano. Eu fui ali pegar um pouquinho de pedra pra gente colocar aqui pra assar. É. Que eu vou tentar fazer uma... Uma... Armor Stand do céu, velho. Ô, louco. Vamos ver se funciona aqui. Eu vou começar fazendo a primeira armadura aqui pra gente testar, ó. Eu vou fazer a primeira armadura aqui de T-T-T-T-O-R-E-G-O-R-I. Eu não sei falar o nome disso, que precisa de, tipo, carne... Não é carne, é... Ah, tá. Eu não sei o nome disso. Essa daí tem a de dois tipos, Cauê. Tem a do... Não é carne, é couro. É couro, boa. Tem como fazer a do porco e a do boi também, velho. Dos dois. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou tentar fazer as duas. Pera aí, eu vou então atrás dos boi aqui, ó. Boi brabo. Ah, mas não vamos pegar os do lado aqui de casa, não. Porque senão vai matar um bocado, velho. Ó, eu pensei... E a gente voar aqui do lado. Porque tem bastante também pra cá, Cauêzinho. Ó, eu vou com você aí, T-T. Mas eu não sei se eu vou voando, porque tá acabando. Minha asa, olha, gente. Minha asa tá acabando. Ela tá ficando podre já, mano. Família, como eu falei pra você, eu preciso da ajuda de você, cara. Deixa o gostei se você quer que ela volte. É sério, o seu gostei é muito importante. Eu acho que um deles vai dropar. Nossa, ele já matou o bicho, filho. Não, mas é... O bicho tá brabo. Peguei, peguei. Tá muito brabo, velho. Ô, louco, peguei mais. Peguei. Aqui, ó. O pouquinho é tranquilo de levar, velho. Vamos levar os dois. Vamos levar os dois. Ataca-nos! Ó ovelhinha aqui, Dedê. Achei ovelhinha. Acho que ela não... Acho que a ovelhinha não dropa nada, hein, coberto. Ah, coitadinha. Vamos deixar ela viva aí, que ela é tão fofinha. Tietê, eu tô com 22. Quanto será que é uma armadura completa? Eu acho que é uns 24, né? São, ó, 5 do capacete. 5. Mais 8 do peitoral dá 13, velho. Caraca. Mais 7, 20, 24, velho. Caraca. Pra fazer toda a armadura completa. Ô, louco, Tietê. Ô, cara é bom, hein, Cleo. O cara é bom de conta, hein. Você tá criticando aqui, papai. Ô, a gente estudou aqui, hein, mano. Família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco aqui e quando eu terminar de pegar, eu volto. Eu acho que a gente conseguiu pegar tudo, hein, Tietê. Não, o bicho já tá aqui. Ô, louco. E aí, tá. Você conseguiu pegar 24 de cada um, ou é? Ó, eu peguei aqui, ó. Pessoal, eu peguei 25 de 1 e 22. Mas eu acho que aquele último que você bateu ali já deve ter pegado tudo. Calma aí, eu tenho uma coisa aqui, velho. Enquanto você tava fora, eu aproveitei pra fazer algumas armory stents. Ô, louco. Olha lá. Dá pra você colocar... Ah, isso daqui ela meio que quebrou, mano. Mas já dá pra colocar aqui todas as armaduras que a gente for fazendo aqui no Mundo dos Anjos, velho. É, só uma coisa legal pra falar pra vocês, família, que ainda... Eu e o Tietê, a gente tá colocando tudo aqui fora. Mas mais pra frente, a gente pode criar dentro da nossa casa um lugar pra colocar essas armaduras. E aí, fica um lugar bonito, sabe? Que a gente entre e fale... Que lugar silencial. Vamos lá. Eu vou fazer aqui... Deixa eu pegar o Orkiband. Eu já vou fazer a primeira armadura, que é a armadura deste burro. Eu acho que é do burro. É do burro. Aí eu vou fazer... Não, do burro não, do porquinho. Eu fiz um outro Orkiband ali, ó. Fizou Orkiband da Orkiband, velho. Ô, louco. Aí é bom, hein. Pera aí, eu vou fazer agora aqui o capacete. Pronto, ó. Calça, capacete, peitoral. Beleza. E agora as botinhas. Nossa, sobrou uma. Boa. Ó, Tietê, eu vou vestir também pra dar aquela bizonhada, né? Porque eu quero saber se é bom, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal, ó. Nossa, você fez a armadura completa. Essa é a do porco ou é a do boi, velho? Essa é do porco. Deixa eu ver. Deixa eu usar a do boi, velho. Ó, pera aí. Mas tem que fazer, pera aí. Segura a do porco e eu vou fazer a do boi agora. Pera aí. Tá. Caraca, mano. Ela, você viu? Ela tem os negocinhos amarelos que tem no porquinho também, velho. Nossa, é muito... Não, é muito bonita, velho. Parece ouro, né? Tipo, ela... Eita. Nossa, Tietê. Tem mais burrocaio aqui que eu acabei pegando só... Faltou dois. Ah, tenho dois certinho, então, ó. Já tava escrito já, hein? Já tava escrito. Você tá doido. Já estava escrito nas estrelas já, mano. Há muito tempo. Olha lá, Tietê. Olha aqui, meu filho. Ah, não. Posso falar? Eu acho que a soma é legal, hein, velho? Ah, mas pode falar. Olha, parece que quando eu coloquei essa armadura aqui, meu rosto até mudou. Olha pro meu rosto aqui dentro. O que que tá acontecendo, velho? Ô, louco. Nossa, na verdade, parece que tá mais escuro. Não, parece que eu virei a Alex do Minecraft. Olha isso, velho. Não, e sabe o que é mais engraçado, Família Craft? É, uma coisa legal que, pra você comentar, eu tô parecendo um cirurgião, sabe? Sabe os médicos, tá ligado? Aqui, ó. Calma aí. Você já tá com a máscara de proteção já, hein, velho? Já tá de máscara. Sabe o que que eu ia falar? Eu ia falar um negócio um pouco triste agora, Família. Eu percebi uma coisa meio tristinha, que é o seguinte. Ele não dá tanto de proteção ali, ó. Tipo, o meu tá na metade só. Então, acho que a de ferro é até melhor que essas daqui que a gente tá. Uma coisa que eu queria fazer agora, Família, enquanto a gente tá fazendo as armaduras, eu queria testar, talvez, essa Scarroot, que é uma crossbow. Será que a gente faz ela? Ah, uma de madeira? Seria a de madeira? Deixa eu tentar fazer a de madeira aqui, porque eu achei super legal. Acho que pode combinar com o estilinho. Com o estilinho meu, com o estilinho. Aqui, ó. Tete, fiz aqui, ó, a crossbow. Nossa, eu achei que você não tinha todos os itens pra fazer ela. Eu tinha duas Cloth Twine, que eu não sei onde eu encontrei. Ih, mas... Ih, mas... Agora... Ih... Vai precisar de um negócio chamado Scarlet Glass Sword. Ah, a gente pegou, mano. A gente conseguiu pegar. Ô, louco. Onde tá? É... Isso pega dentro das cavernas. Eles... É o gravel daqui, né? Seria mais ou menos o gravel da nossa dimensão. Deixa eu ver. Cadê aqui? Eu tô tentando achar o gravel da nossa... Ó, Scarlet Shard. Tá, com o Shard a gente transforma em... Ah, achei, ó. Verdade, detestei. Tem razão. Deixa eu te mostrar. Ah, coloca a asa dos... A sua asa ainda voa ou ela apodreceu, velho? Ela tá... Mais ou menos. Ó, mais ou menos. Aqui, ó. Mano, é sua. Caraca, a TT é sua também. Nossa, a minha tá dizendo... Mas não, mas a minha tá... Ah, não. TT. Eu acho que ela combinou com a cor da armadura, Cauê. Será? Não, não é possível. Quer ver? Ó, eu acho que ela pegou... Ô, é verdade. Ela combina, mano. Ó, o tipo de capacete que eu tô usando, eu acho que ela faz combinar com a armadura. Não é que tá ficando podre, não, velho. Que legal. É, mas a minha também tá ficando podre mesmo, porque tá com... Tá chegando no final, mas... Cara, cara, que incrível. Olha isso que eu vi. Ela é pensando... Será que se a gente fizer uma rosa, a asa muda também, velho? Não, e... Nossa, que legal. Não, é sério, família. Eu achei a cor mais legal que existe, velho. É isso? Vamos fazer o seguinte, ó. TT, eu tô pensando agora em fazer, então, um teste pra ver se essa crossbow aqui é boa. Lembrando que tem outras crossbow, a gente só tá testando a primeira. Mas eu quero testar se esse daqui é do bom, ó. Vamos achar aqui uma vítima. Ó, eu vou pegar a ovelhinha aqui. A ovelhinha, a ovelhinha. Ó, eu vou apertar. Ai, pronto. Tá carregada. Três, dois... Não, eu não passei isso, não passei isso. Ah, não. Eu tô na frente dela. TT, só... Ou é a ovelha, mano? Nossa, cara, você nem pensou duas vezes, cara. TT, eu já tô de olho aqui, ó. Coitado. Ai, que dói. Eu não posso olhar pra cara dela. Ai, foi. Não, mas é bem fraco o negócio. É que eu acho que eu tô com a primeira, né, também, né? Ó, é tipo uma crossbow normal, né? Tipo, é tipo uma flecha mesmo, ó. Ó, que legal, ó. Xabau! Nossa, mano, ela já tomou uma... A ovelhinha já tomou logo uma aqui, hein, véi? Não, a ovelhinha tá braba, ó, mano. Mas, família... Não, você viu? Dá um tiro nela aqui. Parece que sai até um negócio dela, ó. Ó. Ô, louco. Mano. Ô, louco. Ela explodiu, véi. Mas, família, uma coisa legal que a gente conseguiu fazer as duas armaduras aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, galera. Se você quiser continuar vendo a continuação, veja nos próximos episódios de Minecraft Anjos que a gente vai fazer. Deixa eu colocar até a armadura aqui, ó, pra ficar bonitinho. Calcinha. Agora eu vou colocar o capacete mais ou menos. Que aí já deixa guardado. Ô, não, não. Eu vou pegar o capacete. Bom. E ficar com mais ou menos pra... Aí, ó. Pronto, ó, família. TT, coloca aqui depois a armadura pra gente mostrar. Faltam ainda três, que são as três talvez mais difíceis, que é uma de gravite, outra também que é a de Arcanium e a outra também de Zenith, que são as três mais difíceis. Mas, ó, olha que legal, família. A gente começou a fazer, hein? Tá ficando um negócio bonito. Ih, já tá choveu. E a gente continuou a saga da armadura, velho. Como é uma série colaborativa, no próximo episódio, velho. Então fechou, família. Então eu vou terminar o episódio por aqui. Se você quiser acompanhar o canal do TT, tá na descrição. Vai lá acompanhar. E, ó, se você for lá no vídeo do TT, hashtag VimPelaBatata. Manda assim que a gente vai saber que você veio do episódio do Baixo Memória do TT. Hashtag VimPelaBatata. Eu duvido que a galera vai vir, mano. VimPelaBatata. Eu duvido que a galera tá assistindo o episódio e escrevendo VimPelaBatata lá no canal. Manda até no chat desse vídeo aqui pra gente saber que você chegou até o final. E manda do TT pra gente saber que você assistiu até o final e foi no episódio do TT. Beleza? Então VimPelaBatata é o nosso codinome, família. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Jesus te ama. E um grande abraço do Baixo Memória. Falou! Tchau! Tchau!